Olá a todos! Então, hoje trago para vocês um desafio com ritmo que se chama soco, bate e gira. Então vamos ter duas partes. A primeira é sempre repetida, ou seja, soco, soco, bate, bate, soco, soco, gira, gira. Ok? Ou seja, repetimos sempre a primeira palavra. Então fazemos soco, soco, bate, bate. Soco, soco, gira, gira. Ok? Então, soco, soco, bate, bate, soco, soco, gira, gira. E depois a segunda parte. Soco, bate, soco, gira, soco, bate e gira. Ok? Decoraram? Então eu vou dizer o texto direitinho. Soco, soco, bate, gira, gira. Segunda parte. Soco, bate, soco, gira, soco, bate e gira. Ok? Então vamos fazer soco, soco, bate, bate, soco, soco, gira, gira. Soco, bate, soco, gira, soco, bate e gira. Ok? A ideia é depois fazer-nos um bocadinho mais rápido. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, gira, gira. Soco, bate, soco, gira, soco, bate e gira. Conseguiram? Vamos tentar sempre acelerando. Fazer um ritmo cada vez um bocadinho mais rápido. Aqui fica o desafio desta semana. Tchau.